Provérbio do dia, língua dobre, Pedro Dong O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre, venha a cair no mal. Provérbio 17, 20 Tiago já alertava sobre a dificuldade do homem controlar a sua língua, um pequeno órgão que pode incendiar uma grande floresta. Com ela, o homem pode tecer grandes elogios, porém a mesma língua pode ser usada para maledicência e difamação. De uma só boca, procede benção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim, diz ele. Tiago 3, 10 O problema da nossa língua começa no coração. Portanto, é necessário pedir a Deus, limpar o coração. Se o homem se chegar a Deus, e ele se chegará ao homem. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Replica Tiago 4, 8 Outro problema grave é a imprecisão no falar. Sofisma significa usar argumentos aparentemente válidos para induzir outrem a erro. O homem de Deus tem de ser muito fiel e idôneo para transmitir a palavra de Deus, sem adulterá-la e nem distorcê-la, segundo Timóteo 2, 2. Por isso Paulo nos insta a não mais andar como antes, pois hoje vivemos uma nova vida comunitária. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 25 e 29 Seja a nossa palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Ensina Jesus. O que disso passar vem do maligno.